Agora nós vamos ver a chegada dos portugueses no Congo, como ocorreu. Os portugueses chegaram ao Congo em 1483 e logo procuraram fazer comércio com as lideranças africanas. Porém, essas alianças africanas, eles também vão se aproximar dos portugueses com o mesmo pensamento. Achando que eles vão fazer aliança e vão também conseguir comercializar com os portugueses. Aí o manicombo, ele até trocou o seu nome, converteu-se para o catolicismo e passou até a se vestir como os portugueses. Para ter essa aproximação, porque ele queria crescer economicamente. Como eu coloquei aqui para vocês, por que ele vai fazer isso, o manicombo? Porque ele tinha o objetivo de modernizar o reino do Congo. Então, através desse objetivo que ele tinha, o que ele vai fazer? Ele vai se converter ao catolicismo, que era a religião dos portugueses. E vai também até procurar andar parecido com os portugueses e vai também mudar de nome. Até de nome ele vai mudar. E aí, quando ele faz essas situações que eu acabei de mencionar para vocês, ele simplesmente envia uma carta ao rei de Portugal, pedindo para que o rei de Portugal enviasse profissionais para o Congo, para eles construírem grandes navios. Como eu falei para vocês, ele vai fazer isso tudo em busca de um crescimento que ele queria economicamente também mudar o reino do Congo. Então, ele escreve uma carta ao rei de Portugal, pedindo que ele venha enviar professores profissionais para poder assim dar o ensinamento. Só que isso não aconteceu, porque na realidade os portugueses, eles queriam era dominar o reino do Congo. Eles não queriam fazer aliança com os africanos. Então, a partir daí, ao longo dos séculos seguintes, as relações entre os portugueses e os congos pioraram bastante. Começaram a ter bastante conflito. Por quê? Os portugueses, como eu falei para vocês, o objetivo dos portugueses era o quê? Colonizar os povos africanos. Nós tivemos também aqui, como eu disse no início, que os bantos, eles também vieram para cá, para o Brasil. Eles entraram aqui no século XVI e XIX, que foi justamente o início do processo de colonização dos portugueses. A chegada dos portugueses com os africanos aqui no Brasil. A substituição da mão de obra nativa para a africana. Tá bom? Então, esses povos vieram para cá no Brasil nesse período. Como eu acabei de falar para vocês e também coloquei aqui. E eu coloquei aqui algumas palavras bantas, de origem banta, que está presente no nosso vocabulário até os dias de hoje. que vieram para cá, juntamente com esses africanos. Que é o berimbau, caçula, canjica, carimbo, cochilo, dendê, fubá, giló, moleque, quiabo, quitute e samba. Agora, nós vamos estar falando sobre os iorubais, que é outro povo também da África. E que também, esses povos, também vieram para cá, para o Brasil, nesse período de colonização. Os iorubais viviam nas terras da África Ocidental. Eles construíram uma civilização urbana com cidades de ruas e avenidas retas e mercados movimentados. Os povos importantes na formação cultural do Brasil, como eu falei para vocês, está entre os iorubais. Eles tiveram uma grande importância na formação cultural do nosso país. A força econômica vinha do comércio, a economia dos povos iorubais está voltada para o comércio. Eles produziam esculturas atraentes e realistas, como cabeças humanas feitas em bronze e de tamanho natural. Tanto os homens quanto as mulheres, elas circulavam por terra e por rios, em canoas, carregando os produtos da floresta. E esses produtos é justamente que vai contribuir para que o comércio viesse a crescer. A arte do iorubais pode ser vista em várias regiões do Brasil. Uma região que nós podemos assim observar essa arte com grande crescimento e presença iorubais na Bahia. Lá, até hoje, a gente pode observar essa presença do povo iorubais. Lá vivem grandes nomes da música e da arte iorubais. Tá bom, pessoal? E aí eu coloquei aqui para vocês algumas atividades, para vocês assim copiarem e responder no caderno de vocês, que faz referência à aula que nós tivemos, tá? A primeira questão, vocês vão escrever. Qual era o objetivo do reino do Congo ao solicitar que Portugal enviasse professores e profissionais para ensinar seus jovens? A segunda, analisando as ações de Portugal, qual seria o real interesse dos portugueses em relação ao Congo? A número três é uma pesquisa que vocês vão fazer sobre o jogo, tá? Aí eu coloquei aqui até o roteirinho da pesquisa. E depois vocês vão fazer essas atividades aqui no livro. Não se espante pelas quantidades das páginas. Nós sabemos, né, que as páginas, elas podem aparecer em uma grande quantidade, mas às vezes tem só uma questão ou duas, tá bom? Então façam os exercícios com bastante atenção. Esse assunto que nós acabamos de estudar faz referência ao capítulo 2 do livro de vocês, que começa na página 35. Tá bom, pessoal? Então por hoje é só.